Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou mostrar para vocês como recuperar esta cadeira pessoal de praia, rasgou esta parte em nylon e nós vamos recuperar ela, vamos colocar aqui pessoal em madeira, esta parte de baixo e encosto também, então vamos para o material que nós vamos precisar, aí pessoal, aqui nós vamos ocupar o seguinte, forro, pedacinho de fogo, que eu já cortei na serra tico-tico, tamanho desejado, trabalhei também na lixadeira que nós temos, nossa lixadeira caseira, que já está passando o vídeo dela no canto superior aí pessoal, é só vocês clicarem nesse vídeo e vai direto a como fazer a lixadeira, também vamos ocupar sarrafos, aqui meio sarrafo, pregos e parafusos, então vamos para a montagem dela pessoal, aqui amigos, já cortamos então o sarrafo na medida desejada, que ele vai aqui no assento, fizemos um furo aqui pessoal, e aqui também, e vamos introduzir esta parte aqui com o parafuso, mas primeiro vamos fazer aqui, esta parte aqui pessoal, vamos pregar, então aqui vamos deixar, vamos deixar pregado aqui, vamos fazer esta parte já, já colocamos ela pronta ali no assento, então vamos lá, aí pessoal, então vamos começar a pregar né, e aí, 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 e aí e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí ó, aí pessoal, esse lado fixado, Vamos fixar o outro lado Aqui pessoal, então Estamos fixando essa outra parte Agora pessoal Nós vamos arrebitar aqui Prendendo a madeira Nessa parte de alumínio Então vamos lá Essa broca aqui pessoal Já é uma broca que vai furar também O alumínio, a madeira e o alumínio Eu coloquei um broca um pouco maior Mais grossa Que eu vou dar somente Um ponto aqui pessoal Só para a cabeça do arrebite Não ficar para cima da madeira Então vamos deixar ela para baixo da madeira Então só um pouquinho Aqui pessoal, dessa maneira assim Para o arrebite ficar com a cabeça Para baixo da madeira Então vamos arrebitar Vamos colocar o arrebite Aí amigos Essa saliência que de repente fica aqui A gente usa uma lima Aí amigos Ficou perfeito Agora vamos arrebitar todas as tabuinhas Para deixar fixa essa parte Aí pessoal Já arrebitamos E aqui também E aqui Agora nós vamos aqui O último arrebite Vamos lá para o último arrebite Agora só vamos tirar essa Como nós tiramos no primeiro Aí pessoal Essa parte do assento Então ficou pronta Agora vamos fazer a parte do encosto Aqui Vamos lá Vamos parafusar então Essas duas partes aqui Unir ela com o parafuso Deixamos ela nessa forma de T Olha aí pessoal Então nós vamos colocar Então Na cadeira Numa parte do encosto Vai funcionar assim pessoal Dessa maneira aqui Não sei se a cama consegue pegar Não sei se a cama consegue pegar Ela vai ficar dessa maneira então Vamos então pregar as tabuinhas Aqui Aqui pessoal Então agora vamos colocar Ela aqui Vamos colocar faceando aqui Vamos facear aqui Tá E vamos pregar aqui E aí pessoal Colocando o encosto aqui Antes de arrebitar Vamos fazer o aperto Dos parafusos então Um é aqui Prendendo aqui pessoal Prendendo aqui Vamos parafusar outro aqui E o outro aqui Tá Então agora nós vamos para o arrebite Pessoal Aí amigos Nossa cadeira ficou Pronta né Ficou joia pessoal Olha Toda feita No material que ia ser jogada ao lixo É isso aí amigos Quem gostou do nosso vídeo Deixe o seu joinha Se inscreva no nosso canal Compartilhe Para que nossos amigos do Youtube Possam ver Muito obrigado Se inscreva no nosso canal